Sou um grande cão com um segredo pra contar Quando vejo água fria é de arrepiar Pra pegar o vilão sou um cão diferente Ganho grandes poderes pra não virar cachorro quente Quando me fantasio fico verde imbatível Sou seu herói poderoso e invencível Poderoso e invencível Sou poderoso e invencível Vai, cara!